Números capítulo 32, versículos de 1 a 42, as tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e disseram, a Tarote, de Bom, Jazar, Ninra, Esbon, Eleali, Seban, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram, se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como nossa herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Rubem, e os seus compatriotas irão à guerra, enquanto vocês ficam aqui, porque vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu, foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barnea para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de vinte anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, e Josué, filho de Num, seguiram ao Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante quarenta anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram dele e disseram, gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, e cidades para as nossas mulheres e filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se proteger dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão. Uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés, se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se, armados, todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Construam cidades para suas mulheres e crianças, e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. o sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Rubem, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Rubem responderam, os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que vamos herdar estará destelado do Jordão. Então Moisés deu as tribos de Gade e de Rubem e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu de Bom, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazar, Jogbiá, Bet-Ninha e Bet-Aran como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Rubem reconstruiu Esbon, Eleali e Kiriataim, bem como Nebo e Baalmeon. Esses nomes foram mudados, e Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os Amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote-Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados e a chamou Noba, de acordo com o seu nome. Fim do capítulo 32